Para poder contar uma história de uma dona de casa que luta há meses para conseguir receber os móveis do jeito que ela encomendou numa loja. Ô Celso, ela está reclamando que a cadeira veio errada, a mesa veio errada, o que aconteceu de fato? E o sofá veio manchado, com várias manchas de mão, provavelmente devem ter acontecido durante o transporte do produto. Só que ela não consegue resolver o problema. Agora você imagina o seguinte, você com móveis há seis meses na sua casa, sem poder receber visita, sem poder receber filha, netos, sem poder receber absolutamente ninguém. Porque ninguém pode sentar no móvel, porque se alguém usar o móvel, ela não tem como devolver. E ela tenta, tenta resolver o problema e eles até mandaram móveis para casa, mas mandaram de novo errado. Eu estou vendo na foto que a cadeira, coloca a foto da cadeira, olha lá. Olha, o encosto de uma cadeira é diferente do encosto da outra cadeira. Na verdade, não é o encosto que é diferente, é que o que ela comprou, né, tinha um suporte em cima de madeira, que é essas cadeiras que a gente está vendo ali. E essa que chegou na casa dela é essa aí, não tem. Mas esse encosto, olha lá, mostra a outra também, é diferente, ó, também dá diferença dos encostos. Olha lá. Não, então, essa que ela comprou é do lado esquerdo. Ah, do lado esquerdo. E o que ela recebeu é do lado direito, ela quer com suporte de madeira para combinar com os outros móveis da casa dela. E é mais bonita, né? A que ela escolheu é mais bonita. Pois é. Agora, o sofá com problemas ali também, a gente viu na imagem, além das manchas, ele apresenta uma diferença ali também na estrutura, né? Não, o problema dela são as manchas. Esse sofá nem está sendo usado já há meses e meses. Ela tem deixado o sofá coberto para ninguém sentar, ela impede todo mundo de sentar, ninguém visita ela. Está difícil a vida dela, porque a casa é muito apertada, é um apartamento bem apertadinho, é uma pessoa que luta para conseguir as coisas na vida, comprou esses móveis praticamente à vista, né? E não é barato. E não consegue. Mas vamos ver a reportagem, porque tem muita discussão nela. Vamos ver então, porque a história é importante e faz com que você entenda que se isso acontecer com alguém da tua família, você tem que exigir pelo seu direito. Vamos ver a reportagem. A fatura do consumidor está chegando na Casa Verde, zona norte da cidade de São Paulo, para atender o chamado da Nadir e do Marcos. Eles compraram móveis para sua casa, uma mesa de jantar e um sofá. Só que, infelizmente, desde fevereiro, eles estão tendo problema com os móveis. O sofá veio na cor certa, o mesmo sofá que foi escolhido, só que todo sujo de mãos. E ela se recusa a aceitar um sofá que ela, inclusive, pediu para impermeabilizar. A mesa veio diferente da escolhida e as cadeiras também. E desde fevereiro, ela está tentando resolver o problema. Vamos tocar aqui a campainha, que ela já está nos aguardando. Oi, Nadir, tudo bem? Conta para a gente o que está te afligindo. Entra aí. Com licença. Bom, a Nadir falou para a gente que a casa dela é apertada e eu estou vendo que é apertada mesmo, né, Nadir? Sim. Você tem uma mesa com quatro cadeiras e aqui um sofá. Quer dizer, é tudo muito apertadinho. Então, tudo foi comprado na medida, né? Bom, o que aconteceu? Você escolheu uma mesa e quatro cadeiras, só que a mesa e as cadeiras não são essas? Não, são essas. A mesa veio cores diferentes. Na verdade, era para ser um branco, né? É. A mesa era para ser o off-white. Sim. É isso? Sim. Tá. E as cadeiras? Com compota. Tá. Vocês estão vendo essas cadeiras aqui e estão vendo a mesa. Agora eu vou mostrar a foto do que a Nadir escolheu na loja. Essa foto que vocês estão vendo é o que ela escolheu na loja. E é importante o que ela fez, para que não haja dúvida nenhuma em relação ao que foi escolhido e ao que foi entregue. Então, a dica da Nadir é importante, porque ela tem uma prova de que o que ela escolheu não é exatamente isso. Você pode pegar o pedido para a gente, você pode pegar o pedido para a gente, nota fiscal e os documentos que você, consumidor, tem que receber. Como é que funciona? Primeiro, o pedido. Está aqui, o pedido foi feito. Pedido de compra, discriminando tudo que vai ser vendido, os valores, o preço total, seis mil e trezentos reais, né? E aqui está falando, olha, inclusive da mesa, né? E está falando aqui que ela é off-white. Está aqui, ó. Tem off-white. A gente consultou na internet do off-white. É clarinho, branco. Aqui está mais parecendo um cinza, né? Por que ela escolheu o branco? Para combinar com esse móvel aqui, ó. Ele é branco, né? E as cadeiras, como vocês podem ver, aqui não tem a base que é de madeira. Aqui tem um puxador, inclusive, para a cadeira. Em relação ao sofá, vou mostrar as fotos para vocês, porque com a câmera a gente tem dificuldade de mostrar. Mas o sofá tem algumas manchas. E essas manchas, elas ficam bem claras nas fotografias que nós tiramos. Então, vocês estão vendo agora aí as fotos que nós tiramos. Bom, os móveis eram para chegar em janeiro, não chegaram por conta da pandemia, de acordo com o que a novidade disse. Sim. A nota está aqui, ó. 3 de 2 de 2021. Era para ter sido entregue em janeiro e entregaram em fevereiro. Sim. Mais ou menos um mês depois. Está aqui a nota fiscal, está direitinho, eles emitiram a nota. Tem o pedido, né? Bom, quando chegou os móveis aqui, a Nadir deu aceite nos móveis. Então, é um conselho que eu dou para você, né? Vai chegar os móveis, vem a nota fiscal, como vocês estão vendo aqui. E na base da nota fiscal aqui, geralmente tem um aceite. Aí você dá o aceite. Se tiver algum defeito, você deve escrever por extenso no aceite. Olha, tem tal defeito, não chegou do jeito que eu queria, assim, assim, assado. Ela não sabia disso. Ela logo, quando viu que as cadeiras estavam erradas, que a cor da mesa estava errada e que o sofá estava manchado, o que você fez? Eu andava no mesmo dia e no outro dia já fui na loja. Foi na loja? Fui na loja. E na loja você conversou com eles? Conversei com eles. E eles? Eles falaram que não, que estava certo. Que o pedido estava certo? Estava correto. De acordo com o que tinha sido escrito aqui? É. Só que as cores não batem. Estão mostrando aí, mais uma vez, que as cores não batem. Você insistiu? Insistir. E aí? Aí eu falei que eu não era, porque eu tinha as fotos do que eu comprei, né? Uhum. Aí eles não assumiram o erro. Não assumiram? Não assumiram. Bom, aí você acionou o vendedor. A gente tem até um áudio do vendedor respondendo a você. Sim. Vamos ouvir? É off-white mesmo. Não, não é. Então o rapaz da loja errou o acordo. Conforme está no pedido da senhora aqui. Vamos ver um áudio da Nadia reclamando. Porque, Denis, o erro não foi meu, né? Foi deles. Veio errado. O sofá, se você pudesse, poderia até vir aqui na minha casa para você ver. O sofá está todo sujo. Aí eu fui disposta a não aceitar a mesa. A gente conversou, eu aceitei. Agora eu vim errado novamente? Por que o Max falou assim? Por que vocês não conferiram? Confere. E agora vocês vão ver um áudio do vendedor respondendo. Inclusive o vendedor diz que já falou com o gerente, que já falou com todas as pessoas, que esse tipo de coisa não acontece, que ele está do lado da Nadia como consumidora. Vamos ouvir. O seu caso é um caso bem à parte. É um caso bem... É uma exceção. É a exceção da exceção. De qualquer forma, o Matheus hoje está de folga. Eu vou mandar uma mensagem para ele. Vou falar e eu vou expressar a minha chateação com isso. Porque eu tratei a tua venda com muito carinho. Eu vou falar para o Matheus, eu vou conversar com ele. Falar, cara, não só a Nadia está chateada, poxa, como eu também estou. A empresa não está dando respaldo nenhum para ela, cara. Nunca vi isso acontecer. Mesmo assim, nada resolveu. Nada resolveu. Aí você procurou o Procon e fez uma reclamação online. Sim. Não resolveu. Você fez... Deu entrada no Juizário Especial de Pequenas Causas também de forma online. Sim. E está esperando aí uma audiência. Sim. Enquanto ela fez tudo isso, ela chamou a patrulha do consumidor. Ela pagou 6.300 mais 500 de impermeabilização. E o sofá chegou com essas manchas todas. O que falaram para você quando você disse que estava com manchas? Eles falaram que tinha saído com ferido, que eles conferiram, que não tinha mancha. Mas você não reclamou no dia seguinte? Reclamei no dia seguinte, mandei a foto e tudo. E aí não pode ser que as manchas tenham acontecido no transporte? Pode ser, né? Porque parece inclusive mão. Mão. Do jeito que a gente está vendo. Sim. Pode ter sido no transporte. Sim. E eles disseram o quê? Não, não assumiram eu. É? Aí eu voltei na loja, falei que eu não queria mais, eles me ofereceram outro sofá. Eu aceitei para, né? Trocar, resolver o problema. Para resolver o problema. E outra mesa. E outra mesa. Só que a mesa veio novamente maior. Veio errada e maior. A medida maior do que... A mesa até era branca. Era. Só que a medida dela era maior. Olha só, gente. Olha só o espaço que ela tem. Para que as pessoas possam comer na mesa, ela tem que puxar a mesa para cá. Afasta as cadeiras, quase que encosta aqui no sofá. Aí puxa a mesa toda, ó. Puxa a mesa toda. Aí as pessoas conseguem entrar lá. Se a mesa é maior um pouco, ninguém consegue comer. Não consegue. Aí você não pode receber. Você tem filhas. Eu tenho uma filha com duas netas. Então vem as netas, vem o genro e aí não tem. A gente não come. Não tem como sentar. Não tem como comer. Ela recusou. E não consegue resolver o problema. Ela já está nervosa, tomando um monte de remédios. Está cheia de problemas por causa disso. Estou. E cada dia que você entra na sua casa, você se sente sufocada e de mãos atadas sem conseguir resolver o problema. Eu não consigo. Está tudo. Não posso fazer nada. O que era para ser uma alegria? Não, uma tristeza. Virou? Porque eu tenho que dar uma reforma aqui. Eu não estou conseguindo mexer em nada por causa dos móveis. Estou todos cobertos. Você não pode fazer nada? Não posso fazer nada. Porque se você fizer alguma coisa, pode pingar os móveis. Aí você não tem como trocar. Então você está cuidando com o maior carinho. É, o maior carinho. Desde fevereiro. Ou seja, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Seis meses com os móveis aqui, sem poder usar a sala. Sim. E sem receber visita. Sim. Vamos até lá? Vamos. Então vamos. Estamos chegando agora aqui na Avenida Zaquinás. Santana, região norte da cidade de São Paulo. E a loja fica bem aqui. É a Novitá. Quantas vezes vocês vieram aqui? Perderam a conta? Perderam. E não conseguiram nada? Nada. Vamos lá. É aqui, ó. A licença. Por gentileza. Alguém para nos atender aqui? Olá. Tudo bem? Tudo bom? Sua graça. Matheus. Você é o gerente, Matheus? Isso. Tudo bem? Matheus, você conhece esse casal já? Sim, sim. Eles vêm reclamando desde fevereiro, você está sabendo? Sim, sim. Estou acompanhando o caso deles. Então, eles reclamam que compraram os móveis de vocês. Vocês não puderam entregar no primeiro momento por conta da pandemia. Entregaram em fevereiro. Logo no dia seguinte, depois que eles entregaram, no mesmo dia, você veio aqui. Liguei no outro dia, eu vim aqui, né? Ele tentou resolver o problema. Eles estão reclamando de que o sofá que vocês entregaram tem manchas de mão. E nós fomos até o local e constatamos as manchas. De que as cadeiras que foram entregues, elas estão erradas. E ela tirou foto. O dia que ela veio aqui, que o vendedor... Como é o nome do vendedor? O Dennis. O Dennis vendeu para ela. A cadeira dela é igual àquela ali, ó. Com foto. É? É. Igual a essa cadeira aqui. É, que tem o suporte para puxar. Como é o nome disso, suporte? É, se chama espaldar. Espaldar, né? Puxa, Celso. A gente tem vários modelos que tem com cambota, né? E a nossa linha, ela freqüente, ela muda também. Então, mas ela tirou foto. Me dá o celular que eu tenho. Mas a minha por cento. Tá? Ela tirou foto. Essas fotos foram tiradas por ela. Aqui está a mesa que ela viu aqui, ó. A mesa é uma mesa branca. E as cadeiras têm espaldar. Todas. Celso, só um minutinho. Só, só, vou ligar para a minha superdora aqui, só para ver. Só, só, só terminar de explicar. Esse procedimento. É, porque eu sou o gerente da loja, mas eu só preciso só ver como que funciona o meu procedimento. É, porque assim, Celso, é a minha primeira vez que isso acontece comigo. Então, cada vez 7. Vamos lá. Tentar resolver. É, só um minutinho só, tá? Tá bom, obrigado. Oi, tudo bem? Isso, você é o Denis, né? Isso. Tudo bem? Tudo bem, Denis? É que assim, a gente está mesmo. Pode ficar à vontade. Tá bom. É, tem o Alfa aqui, ó. É, mas Denis, eu sei que você deu toda atenção para eles. Sim, sim. Que você tentou resolver os problemas. Inclusive, a gente ouviu os áudios teus em relação ao problema, dizendo que de fato o que ela tinha comprado não é o que foi entregue. Mas, infelizmente, ela não conseguiu resolver. Com toda a assessoria tua, com toda a ajuda, a empresa não resolveu o problema. Sim. Por isso que a gente está aqui. A gente, o Matheus está conversando já com os diretores. Tá. É, eu estou aqui com a proprietária da loja. Pois não. É, se o senhor puder conversar com ela, a gente já consegue já... Próximo, eu vou ali com você, a gente conversa. Dá licença, só um minuto, eu vou até ali. Ok. Vou conversar com ela. Oi, é o Celso Russomano. Boa tarde, tudo bem? Como é sua graça? Nádia. Mas, eu estou aqui para tentar um acordo, não estou aqui para brigar, a gente está aqui para tentar um acordo. Não, eu só acho que eu quis até devolver o dinheiro para ela, porque ela disse que tinha uma mão, uma mancha de uma mão, um sofá. O que que acontece? Ela acionou a empresa no propô. Foi. Eu respondi, falava, sabe o que é que troca o tampo? Nós fomos três vezes na casa dela. A empresa... Ela confirma que foram três vezes na casa dela. Posso te ajudar? Só que... Não, 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 veja bem. Não posso fazer mais um acordo, ela acionou a empresa judicialmente, o senhor quer o número do processo? Então, mas se eu posso retirar, deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Eu retiro... A gente fazendo acordo, eu retiro o processo, a gente retira a reclamação no Procon e põe um ponto final nisso. Não tem problema nenhum. Mas o meu advogado já entrou com a defesa, com a contestação. Mas pode, mas deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Agora a gente vai ter que resolvê-la lá, porque se ela... Já que ela achou que ela fez o advogado, ajudando ela... Deixa eu te explicar, não é assim. Ela é uma ação cível. Deixa eu explicar. É uma ação cível. Você pode perguntar para o seu advogado. É uma ação cível. É uma ação cível. Ela pode... Ela pode... Eu estou com a contestação aqui na minha mão. Tá. Ela pode desistir a qualquer momento. Antes de transitar em julgado, ela pode desistir. Em fazendo o seu acordo, resolve o seu problema. Se você puder me ouvir, se você puder me ouvir, para explicar como a gente pode resolver, seria muito bom. Pode só falar? Mas o que acontece? O marido dela, o senhor Matos, na verdade, não foi donada de controle com a gente. O senhor Matos, nós falamos, conversamos com ele... É porque está em nome dele. Está em nome dele. Está tudo gravado. Ele ofendeu as funcionárias tentando resolver o problema dele. Eu falei, o problema é 6 centímetros o tamanho do tampo. Nós trocamos o tampo para a senhora. Aí, isso vai ser excelente isso que ela fez comigo agora. Foi excelente, porque agora está me dando base para o dano moral. Então, mas veja bem. Veja bem, a gente quer resolver o problema. Dano moral, eu também posso entrar contra a loja? Por todo o aborrecimento, por todo o aborrecimento que ela teve. Não tem problema. Não, então, mas existe a justiça para provar se existe problema ou não. Então, mas... Eu solicitei um perito. Eu solicitei, eu estou pagando 4 mil reais para o perito. Está gastando um dinheiro à toa. Deixa eu te explicar. Está gastando dinheiro à toa? Porque a gente pode resolver isso daqui. Gente, só me ajudar, me ajuda. Exato, é isso que eu quero. Porque aí você tem que ir ao nosso lado também, né? Então, mas é isso que eu quero. Veja, as cadeiras, são 4 cadeiras. A cor está certa, só que elas vieram sem o respaldar. Não, mas eu fui levar, ela não quis. Espera aí, não, não é. Não, ela não quis, não foi isso. Ela não quis a mesa, porque era maior. Eu fui até a casa dela, não cabe uma mesa maior. 5 centímetros. É, mas não cabe, não cabe. Lá não tem lugar nem para... Ela não quis trocar, ela não quis. Ela quer, veja bem. Ela está aqui para fazer um acordo. A primeira mesa que chegou lá, chegou com um tampo cinza clarinho. Ela tinha pedido um tampo branco para combinar. Não, chegou normal. Ela que acha que ela... Não, não, tem fotos, tem fotos. Eu tenho tampo aqui. Eu tenho fotos, eu tenho fotos. Ela tirou foto aqui da loja. No dia que ela veio fazer a compra, ela tirou foto. Ela tem as fotos. Eu também tenho fotos. Então, mas eu quero te ajudar. Dá para te ajudar? Se você deixar eu falar, você não consegue... Você está me ajudando. Não, eu estou te ajudando. Porque se você falar em verdades, eu vou acionar. Não só ela. Porque o que acontece... Pode me acionar, eu não tenho... Desculpa, desculpe. Olha, depois de 30 anos, depois de 30 anos, mais mil de... Olha, presta atenção. Depois de mais de 30 anos e mil reportagens na televisão, eu não estou com receio nenhum do que eu faço. Eu, pelo contrário. Então, você quer vir até aqui e que eu preciso te mostrar os documentos? Você quer a verdade? Você não procura a verdade? Então, vem aqui que eu vou te mostrar os documentos. Pode me mandar aqui. Pode me mandar aqui. Eu estou aqui. Pode me mandar. Eu quero aqui. Eu não quero fazer matéria para ter vídeo. Eu quero aqui. Eu te mostro aqui. No meu escritório. Se você quiser vir, eu fui. Você vai deixar eu falar para a gente tentar um acordo ou não? Sim, fale. Tá, pois não. Se vocês entregaram, ela desiste das ações. Tá bom? É, desiste das ações. Aí eu vou conversar com o meu advogado, porque ele já apresentou a contestação. Tá bom, isso não quer dizer nada. Ela pode desistir a qualquer momento. Isso quer dizer sim. Ela acionou juridicamente. Não é uma brincadeira. Sim, mas não é uma brincadeira. Só que, havendo acordo, a gente peticiona dizendo que houve acordo e que desiste da ação. É simples assim. Não tem problema. Quem tem que peticionar é ela com o advogado dela. É ela que... Eu estou aqui para ajudá-la. Veja bem. Eu estou aqui para ajudá-la. Ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu presido o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor e sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Então, eu, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, tem o poder, né, como órgão de defesa do consumidor de resolver o problema. Vamos resolver? A gente pode resolver? Nelson, vamos fazer o seguinte. Já entendi uma ação. O senhor quer o número do processo? Se eu quiser entrar nos autos? Não. Veja. Então, não há acordo aqui. Nós vamos continuar com a ação. Se você não quer fazer acordo, não tem problema nenhum. Eu vou ligar para o meu advogado. O senhor espera-se. Espero, claro. Claro que espero, sim. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Só um minutinho. Tá bom. Então, veja bem. O acordo seria entregar os móveis da maneira correta e ela dá por encerrado tudo e a gente desiste da ação. É só isso. É tão simples. Eles já sabem quais são os móveis. O vendedor já sabe quais são os móveis. Eu acompanho, faço a conciliação. Eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, eu estou apto para fazer o acordo. Não tem problema nenhum. A gente ajuda da melhor maneira possível a resolver o problema. Tá bom. Então, vamos tocar o processo, tá? Eu estou tentando um acordo. Vamos tocar o processo. Vocês fazem a defesa e a gente toca lá, tá bom? Tá, mas eu estou dizendo que a gente desiste, que eles desistem da ação. Eles passaram para mim e ajudá-los. Tá bom. Eu vou fazer a petição. Vamos protocolar e vamos tentar mais uma vez um acordo, tá bom? Tá ok? Tá bom. Muito obrigado. Até logo. Ele está pedindo ao advogado que a gente faça por escrito nos autos de processo. Então, a minha equipe vai cuidar disso, tá certo? Nós vamos fazer nos autos, dizendo a eles que a mesa que tem que ser entregue está nos termos da foto que vocês tiraram, tá certo? Com as cadeiras do jeito que vocês fotografaram aqui na loja também. Por sinal, diga-se de passagem, os móveis são muito bonitos, né? São muito bonitos. Isso, não tenho dúvida nenhuma disso. E eles fazem a troca da mesa, do tampo, das cadeiras e do sofá que tem, né? Talvez tenha sido no transporte que o pessoal tenha manuseado e ficaram as mãos lá. Mas como ela pagou separadamente impermeabilização, tá aqui inclusive, ela quer, ela não quer limpar. Ela quer, né, como foi orientado ela a limpar, ela não quer, ela quer que o produto chegue nas condições que ela espera seja de um produto novo, certo? Então a gente faz a petição nos autos do processo, vamos ver se a gente consegue resolver isso de uma forma conciliatória. Se não, a gente toca pra frente e volta pra mostrar o que aconteceu. Provisoriamente tá bom assim? Sim. Tá bom assim pra empresa? Tá bom. Tá bom? Tá bom? Estando bom pra ambas as partes, pelo menos provisoriamente, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Celso, a gente sabe que é uma missão bastante delicada muitas vezes, porque na maioria das situações, o consumidor se sente desamparado pra tentar fazer valer o direito dele, não é? E ele é hipossuficiente. O que significa isso? Ele tá em condição de desvantagem. O fornecedor tá aqui em cima, ele tá bem aqui embaixo. Por quê? Porque o fornecedor tem estrutura, o fornecedor tem advogados, né? Tem conhecimento técnico sobre o produto e o consumidor não tem nada. Então ele fica em condição de desvantagem e se sente de mãos atadas. Mas nós esperamos que resolva o problema e a gente volta aqui pra mostrar que resolveu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.